Você acha que é caretice tratar alguém pelo nome de senhor ou senhora? Ou deve ser usado sempre o pronome VOCÊ? Veja! Olá! Curiosamente, o vídeo que há quase uma semana atrás eu postei sobre a pré-candidatura de Manuela D'Ávila provocou as mais diversas reações. Duas vertentes dela me chamaram bastante atenção. A dos fascistas, ligados a Bolsonaro, desmerecendo, ofendendo, atacando a candidatura de Manuela. E a dos esquerdistas, sectários, que também desmerecem, ofendem e tentam desmoralizar a candidatura de Manuela. Nesse ponto, os sectários de esquerda e os sectários de direita se encontram, são similares. Mas o vídeo me despertou questões muito curiosas sobre o comportamento humano, sobre sociabilidade. Uma delas, a quantidade de pessoas que questionavam por eu ter levantado a questão de que o Boechat havia chamado Manuela de você e não de senhora. Pessoas que diziam que não há problema nenhum em chamar alguém de você, que não é desrespeitoso. Eu penso que seria muito careta, muito formal da minha parte, exigir que todo mundo se tratasse por senhor e senhora. Mas há ocasiões para isso e há ocasiões que não servem para isso. Já pensou você, um jovem, uma jovem na praia, abordando um outro jovem ou outra jovem, dizendo a senhora ou o senhor? Isso é uma caretice, uma formalidade absurda. Mas diante de um juiz, por exemplo, eu gostaria de ver qualquer um de vocês se referir a ele como você. Ou diante de uma entrevista de emprego, onde você precisa daquele emprego, você se referir ao entrevistador como você. Vai ser sempre o senhor, a senhora. Eu percebo muito isso quando eu telefono para qualquer relações públicas, para qualquer departamento de empresa que me atende. E a mocinha, geralmente a mocinha, o rapaz, dizem Muito boa tarde, meu nome é Wellington, não sei o que, com quem eu falo. Aí eu digo, boa tarde, senhor Wellington. O senhor fala com bem-vindo. Quando eu ponho o senhor na frente, imediatamente o comportamento dele também muda em relação a mim. Ele começa a dizer, pois não, senhor bem-vindo. Eu coloco um limite na minha relação com ele. Eu não conheço ele, não tenho intimidade com ele, quero ser respeitado e quero que ele me respeite. Quero respeitá-lo. Experimente você, você talvez nunca tenha percebido. Quando ele diz do outro lado da linha, meu nome é Wellington, você diz, meu nome é bem-vindo. E aí, bem-vindo, qual é o problema? E aí, bem-vindo, qual é o problema? Eu não conheço ele, não convivi com ele, não tenho intimidade com ele. O tratamento de senhor e senhora, quando não autorizado, ele coloca limites. Ele coloca distanciamento até você compreender e criar intimidade com aquela pessoa com quem você está falando. Significa, nós não somos iguais, não temos essa intimidade. Por favor, me trate com uma certa formalidade que também lhe tratarei até que a gente possa se tornar íntimo. E o que o Boechat faz com a Manoela na entrevista é exatamente buscar essa intimidade que não existe. Porque Manoela é comunista e Boechat é de direita. O Boechat é quase fascista nas afirmações dele. Quando ele grita na entrevista, malditos 12 anos, se referindo ao governo Lula e Dilma, é uma afirmação quase fascista. Ela se junta com a afirmação dos golpistas e dos bolsominions. E aí ele vira para a Manoela e diz, eu posso lhe chamar de você, até por causa da diferença da idade. E a Manoela vai dizer o que para ele? Não, o senhor não me chame de você, eu quero ser tratado por senhora. Ela vai ficar antipatizada. Ela tem que aquecer, pode, pode me chamar de você. Ele busca uma intimidade que não visa apenas a aproximação com a Manoela. Mas visa sobretudo desmoralizá-la, desautorizá-la. Porque como eu disse, ela é uma autoridade. Ela é uma deputada. Ela é pré-candidata. Ela é dirigente de um partido. Ela está sendo entrevistada formalmente numa roda, numa mesa. Não é nem em poltronas. Não é nem como o programa Saia Justa. Não é nem na mesa de bar. E ele com isso tenta desautorizar a autoridade de Manoela. Aproximar-se. Tornar-se íntimo. Misturar-se como se fosse possível misturar água e azeite. Essa é a distância entre Manoela e Boixá. É isto que eu falei sobre o tratamento de você e senhora. Os jovens acham que estão fazendo uma grande revolução quando querem tratar todo mundo de você. Não, senhora é muito careta. Não. O senhor ou o senhor, ou você e tu, pressupõe limites. Pressupõe avanços sobre o espaço do outro. Sobre a autoridade do outro. Eu não sou careta. Mas há pessoas que eu não respeito. Que eu gostaria que me tratassem como senhor. E não como você. Porque eu não sou da mesma laia que elas. Porque eu não sou do mesmo bando que elas. Não sou do mesmo grupo social que elas. E isso tem que ser posto limite. E o que o Boixá faz é tentativa machista de romper esse limite e de se aproximar. E de cooptar Manoela para o campo dele. Como se eles fossem íntimos. Eles podem até se conhecer. Podem até se respeitar. Mas ela é uma senhora. E deveria ser tratada como senhora. Não há essa intimidade. Esse tratamento de senhor e senhora. Ele coloca limites. Eu volto a dizer mais uma vez. Se eu for conversar por exemplo. Por alguma razão com Bolsonaro. Eu vou tratá-lo por senhor. Porque eu quero que ele me trate por senhor também. Eu não quero papo. Não quero aproximação. Intimidade com esta figura. Eu quero formalidade. Porque eu não sei de onde virá o golpe. E não quero demonstrar intimidade com ele. Que foi o que o Boixá tentou fazer em público com a Manoela. É isto que eu falei. É disto que eu estou falando. Quando eu chamo uma caixa de supermercado. Me refiro a ela como senhora. Eu estou autorizando-a. Eu estou empoderando-a. Eu estou respeitando-a dentro da sociedade. Quando eu chamo de você. Eu procuro uma intimidade. Procuro uma aproximação. Uma falta de respeito. Que ela não me autorizou. E quando eu penso a ela. Eu posso lhe chamar de você? E ela lhe pode. É porque raramente as pessoas vão ser grossas. E vão dizer. Não, por favor. Eu gostaria de ser tratada como senhora. Então vamos parar com esta pretensa revolução de moral e de costumes. No tratamento entre as pessoas. Porque limites sempre haverão. fascismo. E autoridade não pressupõe fascismo. O exercício da autoridade. O empoderamento. O reconhecimento do poder do outro. Sobre si próprio. Sobre o tratamento. Não pressupõe fascismo. Nós estamos tão desesperados. Que qualquer atitude. Um pouco mais. Que pressupõe a autoridade. Quase sempre é classificada como fascismo. Uma senhora escreveu na minha fanpage. Que a atitude do deputado Pimenta. Dando ordem de prisão. A mulher que o acusou de ser ladrão. Era uma atitude fascista. Fascismo é uma coisa muito além disso. Ela ofendeu uma autoridade. Que tem poder de prisão sobre ela. E ofendeu muito. Que ofendeu e repetiu. Vocês estão roubando. Vocês são ladrões. Ela nem disse os senhores. Ela disse vocês. A aproximação. Para o desrespeito a tamanha. Que nem senhores ela disse. Vocês estão roubando. Ele disse. Repita aí. Estão roubando. Está presa. E ele fez muito bem. Aliás. Acho que fez muito bem. Porque de alguma forma. Nós temos que passar para a ofensiva. Que só tomar porrada. Só tomar porrada. Só tomar porrada. Não é legal. Pode ter certeza disso. Aliás. Vocês sabem disso. Então eu fiz esse vídeo hoje. Falando sobre exatamente. O espanto que causou em certos setores. O fato de eu parecer careta. Exigindo que Boechat. Tratasse. Manuela Dávila. Pelo pronome. Pelo nome. De senhora. E não pelo pronome você. Porque ali naquele momento. Se tratava de oposição machista. De desmoralização. Do empoderamento. E da autoridade. De Manuela Dávila. Vocês viram. E quem não viu. Que veja. Um abraço. Um abraço. E obrigado. Tem que tocar no sininho. No sininho ao lado da palavra inscrita. Dizendo. Quero receber as notificações. Então vamos avançar em cima disso. É muito importante que vocês compartilhem esse vídeo. Se vocês gostaram. Que deem like. Isso influencia muito na divulgação dos vídeos. Vamos ser solidários. Não é comigo. É com todos nós progressistas. Então compartilhe. Dê seu like. E inscreva-se no nosso canal. Obrigado.